Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Avechado, onde em um minuto vamos falar sobre algo que talvez você ainda não saiba ou tinha preguiça de pesquisar e nós tivemos coragem de digitar no Google para saber do que se trata. E aí eu te pergunto, você sabe de onde vem o nome Nokia? Conhecida mundialmente como uma das maiores produtoras de celular no mundo, a finlandesa Nokia tem uma curiosidade em relação ao seu nome. Mas primeiro, vamos falar um pouco sobre a história da Nokia. Surgiu em 1865, fundada por Friedrich Hiddestand, na época como uma fábrica de papel. Com o avanço da eletricidade e as dívidas contraídas, a fábrica acabou mudando para uma fábrica de fios elétricos em meados de 1910. A empresa adota o nome de Nokia somente nos anos 60, passa a fabricar celulares nos anos 80 e lança seu primeiro aparelho a ser vendido em massa, o Nokia 1011, no dia 10 de novembro de 1992. Ainda nos anos 90, se torna a maior fabricante de celulares do planeta, chegando em 2007 a ter sozinha cerca de 40% do mercado. Em 2013, começou a escolha em abação, foi comprada pela Microsoft, que em 2014 muda o nome da Nokia para Microsoft Mobile e em outubro do mesmo ano, decreta o fim da marca Nokia para celulares. Espera aí, e o nome Nokia? E onde vem? Ela foi fundada em 1865 na cidade de Nokia, na Finlândia, que foi construída ao redor do rio Nokia. E não tem nenhuma tradução livre. Quer saber outra curiosidade da empresa? Sabe aquele toque conhecido dela? Esse aí, ó. Pois é, ele apareceu pela primeira vez em 1994, no aparelho Nokia 2100, e é baseado numa composição do século XIX, chamada Grand Vals, do músico Francisco Tarega. Curtiu? Gostou? Então compartilha, dá um joinha, se inscreve no canal. E até o próximo Avechada.